Oi, oi, gente! Olha, pessoal, eu tô com fome, queria um pão! Oi, oi, gente! Começando mais o Casal Responde 3 aqui no canal. Já vamos começar agradecendo a vocês que tiraram um tempinho pra poder fazer as perguntinhas lá no Instagram. Gente, amamos as perguntas, muito obrigada pelo engajamento de vocês por lá também, a gente amou. Teve algumas perguntinhas repetitivas e também que a gente respondeu no vídeo anterior, que a gente vai deixar passando aqui em cima do card. É, o Casal Responde 2, eu acho. Ah, tá! E a gente tá aqui, mas a gente também tá gravando o vídeo da Rotina. Que vai sair na próxima semana. Na próxima semana. Então já tem vlog no forno aí pra vocês. É, pausamos o vlog aqui e agora são mais ou menos umas 3 horas da tarde, tanto que eu falei no vídeo pra vocês do vlog. Mas é isso, simbora, né amor? Depois vão entender tudo. Depois vocês vão entendendo tudo, que a gente vai deixar bem organizadinho aqui pra vocês, gente. Então simbora pra primeira pergunta, gente. Amo assistir seus stories, você é incrível, sucesso. Há quanto tempo você começou na internet? Na verdade foi um elogio junto com uma pergunta, né amor? Então, muito obrigada, gente. Eu amo receber esse tipo de elogio, a gente ama. Porque às vezes a gente tá lá desmotivada pra poder gravar stories, né amor? E ver uma pessoa e falar isso pra gente, a gente fica muito feliz. E saber que tem gente, assim, gostando dos nossos stories, de acompanhar a gente. Sério, muito, muito, muito obrigada. Vocês são tudo, gente. E há quanto tempo começou na internet? Gente, eu sei que na pandemia eu tava, tipo assim, sem fazer vários nadas. E a gente foi lá pra Bahia e o moço tava trabalhando de casa, né amor? É, home office. Então, tipo, eu ficava assim sem fazer nada. E eu falava assim, eu ia gravar uns stories ali. E daí no final do dia já tava lotado os stories. E aí muita gente ficava respondendo os stories. Nossa, não sei o que, que legal, mostra mais disso aqui. Tá matando a saudade da gente aqui da Bahia. E aí eu fui gravando automático. Eu nem, né amor? Nem levava a sério. No YouTube, acho que tem quase um ano, né? E no YouTube tem 11 meses, pra ser mais exato. E foi indo. Tá engatinhando aí. Tá engatinhando. E a gente tá amando cada vez mais. A gente, tipo, já chega assim no final de semana. Que a gente não trabalha, né amor? Final de semana. Agora, né? A gente tem um trabalho aqui com vocês. Que a gente ama. Que a gente nem considera um trabalho. Mas, assim, a gente chega no final de semana. A gente fala, nossa, que legal. Vamos gravar o nosso final de semana pro pessoal. Sério, gente. Muito bom. Já tem toda a programação. Então é isso. Tem 11 meses que a gente começou no YouTube. E muito obrigada pelo elogio. Próxima pergunta. Um sonho que vocês querem realizar juntos. Gente. São tantos sonhos, né amor? São vários. A gente mora em Tia Aluguel, né? Vocês já sabem. Do Casal Responde, a gente já falou sobre isso. E, assim, o nosso sonho... Temos um gosto, assim, meio que, né amor? Meio diferente. Peculiar. Bem peculiar. Então a gente sempre quis, assim, começar a nossa casa do zero, né amor? Quando a gente tem uma casa mesmo própria, a gente quer começar a nossa casa do zero. Pra gente fazer tudo do jeito que a gente quer, sabe? O quarto redondo do jeito... O quê? Não, mentira. Esse corredondo aí foi mentira. Mas a gente quer fazer, assim, do jeitinho nosso, sabe? A decoração, tudo assim. Ter... Cada cantinho ter um pouquinho da gente, sabe? E o outro sonho nosso, gente, é de ter um filho, né? Acho que todo mundo pensa isso, sabe disso. Inclusive, tem muitas perguntas sobre isso. A gente quer sim ter um filho. E a gente sonha muito com isso. E a gente tá planejando isso. E já respondendo a terceira pergunta, que na verdade vieram umas... Quatro, eu acho, né? Um, dois. É, quatro perguntas que perguntaram sobre isso. Vocês estão loucos pra ser titias e titias, né amor? Meu Deus do céu, gente. Olha... Vai, amor. Fala aí a pergunta. Foram... É... Quando pretende ter um filho? Vocês já planejam ter um filho? Vão ter um filho daqui a quanto tempo? Quanto vai fazer uma xerox de uma minicópia de vocês? Gente, ó... Ter um filho é complicado, né amor? Pra quem ainda mora de aluguel, pra quem ainda não tem tudo assim, né? É, na verdade são várias situações. E a gente é bem organizado. A gente planeja bastante nossas coisas e com isso não é diferente. A gente planeja sim. Ah, não tem como saber se daqui um ano, dois anos, um mês, dois meses... No tempo que Deus falar assim, é pra ser agora. Mas a gente já tá se planejando assim pra isso. Mas não vai ser por agora. Não vai ser por agora. Temos ainda, ó... Então, gente, temos 26 aninhos. Tem muito tempo. Uma coisa que eu falo pra amor é sempre assim. Eu quero ser mamãe depois dos 28 e antes dos 30, né amor? Então, a gente... O nosso planejamento tá sendo por aí. Pra dar uma data mais exata pra vocês, né? É, mas é mesmo isso. Próxima pergunta. Na vida fitness, quem tem o maior foco? Hoje eu acho que é amor. Eu acho ela mais focada do que eu. É... Não, mas é porque... É assim, né? Mulher, quando vai fazer uma dieta... Mulher sempre quer uma barriga sequinha. Então, eu acho que eu acabo fazendo mais dieta que você. É... Uma dieta mais restrita. Eu sempre com... Assim, na real... Mas quem me puxa pro treino, às vezes, que me acorda bem cedinho, é você. É, a gente gosta de treinar. A gente... Se tornou uma coisa. A gente tenta comer saudável. Se tornou uma coisa normal, assim. Mas eu acho que nada exagerado. Como vocês veem aí sempre. A gente sempre come uma coisa que gosta. É... A gente sempre... Não tem mais coisa. Preta mais aí a nossa vida. É. Se divertir. Não ficar privando de tanta... Mas eu acho que hoje ela tem mais foco do que eu. Eu acho que sim. Você me ensinou bastante a ter bastante foco, gente. Mas eu não sei não, hein? Não sei não. Essa aqui. Qual a primeira palavra que vem na sua mente quando se refere a amor? Mozão. É, mozão. Não, mas foi uma pergunta muito boa essa. Ah, gente. Palavra amor, né? Amor é uma coisa... Ah, tem diversos significados. Respeito. É... Carinho. Carinho. Compreensão. Nossa, é tanta coisa. Amizade, né amor? A gente tem... Principalmente. Somos tão amigos, gente. De verdade. Hoje assim, eu olho e falo... Caramba, amor. Eu não tinha muita amizade quando eu era pequena. E hoje... Hoje é tipo assim... É muito, muito, muito engraçado. Porque eu vejo assim o meu melhor amigo no meu marido. Isso é muito bom, sabe? Tipo assim, eu conto de tudo pra ele. A gente não tem segredos um com o outro, né? É isso. Então é isso, gente. Amor é isso. Com pressão, cuidados. A gente saber assim que a outra pessoa se preocupa com a gente. Faz de tudo pra ver a gente feliz, né amor? E eu acho que isso é muito importante. E é isso, gente. Amor é uma coisa maravilhosa. É isso. Amor é tudo. Próxima pergunta. Quanto tempo de casados? Quanto tempo de casados, amor? Ai, quero ter se você sabe. A gente vai completar cinco anos esse ano. Cinco aninhos. Em novembro a gente completa cinco anos. Casamos em 2017. Dezessete. Dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e vinte e dois. Aí completa cinco mesmo. Próxima pergunta. Como é a divisão das contas por aí? Divisão? Vocês dividem? Sério? Gente. Nossa, a divisão funciona assim. Na real, a gente não tem muita divisão, não. Não temos. E não tem muito salário dela, salário meu, 50% dela. Não, o dinheiro é o dinheiro e as contas são as contas. E aí a gente paga tudo. É tudo meu e dela. Tanto os ganhos quanto as despesas, então. É, é isso, gente. Não, não. É mais ou menos assim que funciona por aqui. Sei. O que mais te irrita é no João. É a única coisa que vem na minha cabeça. É assim, né? Seja sincera. É a única coisa que vem na minha cabeça. Porque, tipo, assim, não tem muita coisa sua que irrita em mim. Porque a gente, às vezes, tipo assim, Ah, tá me irritando isso. Ah, ó, cuidado. Porque aí você me irrita muito. Aí ele para de fazer, sabe? É a mesma coisa de se vessa, né, amor? Então a gente sempre conversa. Eu falo assim, ó, e você me irrita, me irrita isso. Você vai me deixar muito brava com isso. E aí ele vai falar, tá bom, vou tomar cuidado agora. Não vou fazer mais. Por exemplo, me irritava muito quando ele fazia aquele negócio lá. Aconteceu. Gente, sério. Ai, me arrepia. Eu odeio quando ele faz isso. Aí eu falava, amor, quando tá perto de mim, não faz isso, pelo amor de Deus. E ele parou de fazer isso. Então nem vou colocar isso em conta. Mas o que me irrita mais nele é que, assim, gente, ele sabe que tá chegando aquela época de TPM, sabe? Aquela época que nós mulheres sabemos como é que é que funciona. A gente fica sensível, chorona. Fica com um aperto no peito. Às vezes fica aquele tipo assim, sabe? Não gosta muito daquele carinhozinho. E aí fica mais que ele me pirraça, sabe? Ele sempre chega assim, ai, que não sei o que, e tá. Me pirraça, assim, de uma forma que eu não entendo. Não, é porque você tá mais sensível. Aí você acha que tudo que eu tô fazendo eu tô te pirraçando. Não, é porque você sempre chega e fala assim, nossa, você tá de TPM, chegou a hora de pirraçar. Você sempre faz isso. Eu, ah, eu tenho certeza que quase todos os maridos fazem isso também. porque eu vejo muito isso na internet. É isso que me irrita, Ney. Próxima pergunta. Tem a senha do celular um do outro? Claro. Temos, gente. Temos. Tanto que, assim, às vezes quando... Por exemplo. Ah, eu vou ali no banheiro, vou levar o celular. Gente, é automático, a gente... Não pode pegar o meu, quanto nela. Não existe isso. Nem, né? A gente só coloca a senha mesmo no celular, que é, né? Vai e perde alguma coisa. Mas em casa, não. Mas em casa, pelo amor de Deus, não tem senha, não. É digital de um, digital do outro, tudo no mesmo celular. É, como que eu mesmo. É. Próxima pergunta. Com o tempo de casados, a vida amorosa mudou? Sim. Mudou. Muda, gente. Todos os casais mudam, né, amor? Não, muda bastante coisa. Por exemplo, a gente se via só o final de semana. Agora a gente tá, tipo assim, toda noite, acorda, dorme, né? É. Então muda. Eu acho que... Mudou bastante. Essas mudanças são importantes. E são boas, não são mudanças ruins. Isso, deixa ressaltado isso. São mudanças boas. São mudanças ótimas. E são adequações que a gente fez pra ela, pra mim, eu e ela. É bastante... É bem pessoal, acho, de casal pra casal. Mas, cara, isso muda pra todo mundo. Você vai estar junto com a sua companheira, com o seu companheiro, todos os dias, todas as noites. Muda bastante. Muda bastante. Pra melhor. É. Bem melhor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Próxima pergunta. Quando vem na Bahia? Ah, essa pergunta a gente recebe em todo casal responde, gente. Em junho. Em junho. São João. A gente vai, se Deus quiser, passar lá com os nossos pais. Pulando fogueira. Muito bom. E é uma época muito boa, né, amor? De ir na Bahia, assim, é junho. Eu amo essa época do São João. Então, junho, com certeza. Próxima perguntinha. Quem é mais ciumento? Já respondeu. Quem é mais ciumento? Brincadeira, gente. Somos bastante ciumentos, eu acho, né? É uma medida certa, assim. E não acho ruim, não. É, eu acho que é bem, bem igual isso aí. É. Quanto eu, quanto ela, a gente tem bastante ciumes um do outro. É, mas é um ciumes, tipo, bem... É. Como se fala? Bem saudável. Bem saudável. Não é um ciumes, assim, que atrapalha a nossa relação, mas somos bem cuidadosos um com o outro, né, amor? Não digamos uma palavra, assim, tão forte, ciumes, mas eu acho que os dois é o mesmo nível mesmo. A gente tem as mesmas exigências, né, amor? E é isso. Então foram essas, gente, as perguntinhas de vocês. Muito, muito obrigada. A gente amou conversar com vocês, tirar essas dúvidas, né, amor? Bem legal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desse casal responde. Então, até o próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha aí com um amigo, comenta e inscreva-se no canal. Valeu!